Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça determinou a prisão preventiva do empresário Júlio César Pinto de Andrade e a temporária dos gerentes do Banco Bradesco, Tânia Maria Aragão de Souza Fonseca e Robson Luiz Cunha Silva. Eles são suspeitos de participar do esquema de lavagem de dinheiro comandado pela rede de doleiros do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Somente no Bradesco, os três teriam lavado quase um bilhão de reais. Segundo as investigações, Júlio, Tânia e Robson eram peças-chave no esquema, que funcionava por meio da compensação de cheques do varejo e pagamento de boletos bancários. O modelo servia para geração de dinheiro em espécie, que depois era vendido a empresas que desejavam esfriar recursos. De acordo com a denúncia, os doleiros captavam cheques e os depositavam em contas bancárias de empresas fantasmas. A abertura e a movimentação das contas eram facilitadas por gerentes de bancos. Em nota, o Banco Bradesco se coloca à disposição das autoridades para esclarecimentos e reitera que cumpre rigorosamente com as normas de conduta ética e governança vigentes para a atividade. Do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, em conjunto com as forças de segurança locais, já começaram a identificar integrantes de organizações criminosas que serão transferidos para o sistema penitenciário federal. A meta do Ministério é criar, ainda em 2019, cerca de 20 mil vagas em unidades prisionais. O Ministério da Saúde recomenda que a gente tenha uma amamentação exclusiva até os seis meses, são 180 dias. Sendo que quando a mãe precisa retornar ao trabalho com 120 dias, é mais complicado, exige um esforço maior para que ela consiga manter essa amamentação até que o bebê complete seis meses. Elevar o tempo mínimo da licença maternidade é uma das propostas de um plano lançado hoje pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. A gente quer propor esse aumento, mas independente de uma mudança legislativa para aumentar o que já tem aí, a gente também quer propor que o maior número de empresas façam adesão a esse programa que permite o aumento da licença de 120 para 180 dias. Os procuradores querem propor ao Congresso o aumento da licença nos casos de bebês prematuros e da licença paternidade, que hoje é de cinco dias. Outra ideia é ampliar a divulgação dos direitos das gestantes e ainda criar incentivos para que mais empresas tenham salas como esta, específicas para a amamentação. CANTO O NUM today, age 40 TANTO blue CANTO temos